Como solucionar um risco ergonômico? Eu resumi pra vocês em cinco etapas de como solucionar um risco ergonômico. A primeira etapa, gente, é analisar as atividades pra ter certeza da existência de riscos. Por que eu digo isso? Gente, já vi muitos profissionais fazerem isso, que é o quê? Análise ergonômica fotográfica. O que é isso? Eu vou no meu cliente, eu vou no posto de trabalho, eu vou fazer minhas coletas, meu Deus, ele tá abaixando a coluna, pronto, é um risco ergonômico. Às vezes, ele só fez isso naquele momento, ele não vai mais fazer aquilo o dia inteiro, e você fez uma análise fotográfica e disse que era um risco ergonômico. Então, gente, não dá pra ter achismo, tem que analisar pra ter certeza da existência daqueles riscos. E aí eu coloquei aqui como exemplo pra comentar com vocês, que é a flexão de coluna. Então, eu já fiz isso algumas vezes, vi vários profissionais fazendo já, sempre me incluo, porque já errei muito, muito. Quando que é um risco ergonômico? Só pra vocês terem de exemplo. Primeiro, não pode passar de 60 graus de flexão, então não é qualquer flexão que tem um risco. Aquela imagem fotográfica, ah, flexionou uma vez, e eu já digo que é risco, somente se passar de 60 graus de flexão. Se for uma flexão de coluna inferior a 60 graus de flexão, que a gente avalia, né? Tem aplicativos com coniômetro, com quinovéia, etc. Não é um risco ergonômico uma flexão no dia, ou pequenas, poucas flexões no dia. Então, essa análise fotográfica, ela não pode mais existir. E foi muito bom que a tabela 23D social pedia pra gente, né? Qual a metodologia utilizada pra avaliar esse risco? Porque aí todo mundo começou a correr atrás, né? Porque a gente tinha muito achismo nas nossas análises ergonômicas, antes da tabela 23D social. Porque a gente não usava, a gente não tinha tanto conhecimento de embasar tudo que a gente avaliava. Por falta de conhecimento, por preguiça de pesquisar, por falta de metodologias reconhecidas, por falta de literatura no assunto. Acontecia. Hoje não. Hoje a gente tem tudo escriptado, tudo embasado. Pra fazer uma análise de coluna, eu sei o que eu vou usar, qual a frequência, qual a angulação, qual a norma, qual a referência, o embasamento, eu sei de tudo isso, né? Porque a gente correu muito mais atrás quando surgiu isso. E eu não sou hipócrita de falar, ai, minha análise ergonômica sempre foi perfeita, eu sempre fiz uma análise de riscos perfeita, eu sou zero defeitos, muito pelo contrário. Eu errei muito na minha vida e continuo errando, mas cada erro é um acerto. E cada erro que eu tive, eu repasso o acerto pros meus colegas não precisarem errar. Então, tô aqui falando pra vocês, não tenham achismos, não façam análise fotográfica, sempre tenham um embasamento.